Olá, um abraço para você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, chegando com as informações do Atlético nesta quarta-feira, dia de jogo importante pela Copa do Brasil. O Galo entra em campo logo mais 8 da noite contra o Sport na Arena Pernambuco, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, 2x0 para o Galo, o Atlético pode perder por até um gol de diferença que estará classificado para as oitavas de final. O técnico Gabriel Milito vai ter problemas para escalar a equipe. Primeiro, o Otávio. Perdeu o Otávio semana passada por conta de uma lesão na coxa, rompeu o tendão inclusive da parte posterior da coxa e por conta disso ele fica de fora até em torno de 3 meses. E outro detalhe, o atacante Hulk foi liberado para resolver problemas particulares e não estar relacionado para essa partida deve ser substituído pelo Eduardo Vargas. O Jemerson, vamos falar sobre ele já já, mas como estava em negociação com o Grêmio e a negociação inclusive foi concretizada, ele foi liberado desse jogo e agora o Gabriel Milito tem uma baixa também na zaga. A situação é a seguinte, ao que tudo indica, o Batalha deve jogar no meio de campo por conta da ausência do Otávio, então provavelmente o Gabriel Milito deve ter uma dupla de zaga formada por Bruno Fux e Maurício Lemos ou até mesmo o jovem Rômulo que foi acionado diante do Fluminense. Se ele optar pela manutenção do Batalha na zaga, aí a mudança vem no meio de campo, talvez ali o Igor Gomes entrando ou algum outro meia e o Zarate jogando um pouquinho mais recuado ao lado do Alan Franco. Mas a tendência é do Batalha no meio e uma zaga composta por Bruno Fux e Maurício Lemos ou o próprio Rômulo. Vamos tentar passar então o provável Atlético, que deve ter o Everson no gol, Sarávia na lateral direita, a zaga de Bruno Fux e Maurício Lemos ou Rômulo e Arana na lateral esquerda. Vem o campo de Rodrigo Batalha, Alan Franco, Zarate e Gustavo Scarpa, o ataque formado por Vargas no lugar do Hulk e Paulinho, esse o provável Atlético para a partida de logo mais. E lembrando pra você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em labras em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. O Atlético oficializou na manhã desta quarta-feira a saída do zagueiro Jemerson. Jemerson é jogador do Grêmio, o tricolor gaúcho até já anunciou também a chegada do atleta. Ele vai se apresentar ao tricolor gaúcho no próximo dia 10 de junho, lembrando que ele só pode jogar a partir de 10 de julho, quando é aberta a janela de transferências. O contrato do Jemerson com o Atlético se encerraria no final do ano, então o Grêmio ofereceu ali 2 milhões e meio de reais aproximadamente, pela liberação do jogador de forma antecipada. Era desejo do Jemerson deixar o Atlético e tudo caminhou pra que, de fato, ele fosse para o sul do país. Então o Atlético já se despediu do Jemerson, o que reforça as buscas pelo Júnior Alonso, zagueiro com duas passagens pelo Atlético e que tem conversas pra retornar também na janela do meio do ano. Essas as informações do Galo nesta quarta-feira. Rafael Mendonça para o Labras TV. Boletim do Atlético Oferecimento Castro Salve System e Laboratório Santa Cecília